Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe muito com a sua família. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 9h, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos, nós teremos a mesma reunião. Olha o que diz aqui em Nemias 9, no 15 em diante. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te, e esqueceram-se dos milagres que realizastes entre eles. Tornaram-se obstinados. E na sua rebeldia escolheram um líder, a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonastes. O Senhor foi com Israel sempre. E aqui em Nemias, ele fala do amor de Deus, do cuidado de Deus. Mandando a comida, a água, cuidando. Se nós lermos aqui no 21, diz, durante 40 anos, tu os sustentastes no deserto, nada lhes faltou. As roupas deles não se desgastaram, nem os seus pés ficaram inchados. O Senhor cuidou deles. Mas eram rebeldes, como diz a Bíblia, obstinados, se esqueceram muito rápido dos milagres que o Senhor havia operado. E levantaram, sempre estavam trabalhando para levantar um líder, para levá-los de volta à escravidão. E assim tem sido a vida de muitas pessoas. Elas já desfrutaram do melhor em Deus. Deus já lhes deu o melhor. Comida, bebida, operou milagres, cuidou. Não tinha falta de nada. Como eles, as roupas não envelheceram, os sapatos, os pés não incharam. Quantos que quando estiveram ali no Senhor, estavam firmes no Senhor. Eram extremamente cuidados. Quantos? Igualzinhos a eles. Como eles foram cuidados. Muito bem cuidados. Talvez é o seu caso. Talvez você já foi muito bem cuidado por Deus. Muito bem cuidado, cuidada por Deus. Deus já cuidou muito bem de você? Mas, como no caso deles, você começou a ver problema em tudo, a esquecer dos milagres, a não enxergar tudo que Deus estava fazendo, cuidando de você, como bênção. Deus estava mandando a comida, a água, a roupa. Você tinha uma vida digna. Eles tinham dignidade. Mas a vida era reclamar. Reclamar da comida. Reclamar do que tinham. Reclamar de Deus. Reclamar do Moisés. Reclamar de tudo. Esqueceram dos milagres. E talvez o diabo foi fazendo isso na tua vida também. Você foi esquecendo o que Deus estava fazendo na tua vida. Dos milagres. Do amor. Do cuidado. Por mais que Deus fizesse, você não via. Por mais que as bênçãos eram derramadas sobre a tua vida, o amor de Deus. Deus, você não via. Eles não viam. Só servia voltar para a escravidão. Só servia voltar para o Egito. Continuamente era o que saía da boca deles. Vamos levantar um novo líder que nos leve para o Egito. Vamos levantar um outro líder que nos leve para o Egito. Talvez era isso que estava dentro de você e que saía da tua boca. Ah, eu quero viver outra coisa. Ah, eu quero outra vida. Ah, eu quero liberdade. Ah, eu quero ir para outro lugar. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero aquilo. Ah, eu quero... Ah, 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 ah. Então, eles queriam tanto e não viam, queriam tanto coisas que não eram... Era tudo maldição. Porque levantar um líder para levar de novo para a escravidão, depois que já foram tão longe, Deus tinha prometido até e dito, toma posse. Toma posse, que vocês vão entrar. Porque quando Deus faz uma promessa, é só você crer. É uma questão de tempo que você vai viver. Ah, não, mas a nossa vida é uma miséria. Ah, eu não gosto mais dessa comida. Eu não... Está faltando isso. Está faltando aquilo. Tem gente que é assim. Deus manda comida e ele não gosta da comida. Reclama da roupa. Reclama do lugar. Reclama de tudo. Tem gente que vive para reclamar. Deus está operando milagre, está reclamando até do milagre. Porque o povo aqui, eles tiveram a capacidade de reclamar até do milagre. Porque a comida que Deus mandava vinha do céu. Era fruto de milagre. E eles reclamaram até do milagre. Eles reclamaram de Deus. Eles reclamaram do Moisés. Eles reclamavam de tudo. Nada estava bom. Nada. Nada estava bom. Deus cuidou deles durante anos. Deus cuidou. E durante todos esses anos, só servia reclamar. Tudo que Deus fazia estava ruim. Não era bom. E a saída era sempre uma. Voltar para o Egito. Voltar para o Egito. Voltar para o Egito. Quer dizer, ir embora, fazer outra coisa. E aí? E aí? Esse é o seu caso? Será que um dia você foi tão bem cuidado por Deus? Tão amado? E ainda é, porque Deus está falando com você. Mas você reclamava de tudo? Não enxergava o cuidado de Deus? O zelo de Deus? Os milagres que ele estava operando na tua vida? Se esqueceu, como diz a Bíblia, dos milagres? E só servia parar, desistir, sair da presença de Deus, sair do propósito de Deus. Só servia retroceder, voltar para o Egito. E hoje? Está melhor? Como está a tua vida? Depois que você parou de buscar a Deus, ah não, bispo, eu busco a Deus, ah é? Fora do propósito? Fora do propósito? É? Fora da direção? De Deus? E você já sabe muito bem que você saiu do propósito, que você está fora da direção. Você sabe disso. Você tem consciência. Você pode até tentar disfarçar e tentar mostrar para todo mundo que está tudo bem, mas dentro de você, se você pudesse voltar no tempo, você voltaria. Porque a prova é que você escolheu errado, que você fez errado, é que a sua vida está muito longe de ter a paz, o cuidado, a bênção que você já viveu no passado. está muito longe. Está muito longe. Mas tudo que você queria era a sua liberdade, era voltar para o Egito. Não estava bom isso, não estava bom aquilo. Né? parava para ouvir, como se você, tem uma passagem aqui, que chegou um pessoal de fora, que nem era ali, era do meio deles, começou a reclamar da comida, em dois tempos eles começaram a reclamar da comida também. Porque tem gente que é assim. Um fala uma coisa, ele já compra a ideia. Um fala uma asneira, uma fofoca, uma mentira, ele já compra aquela ideia, e se deixa levar. E é por isso que tem tanta gente, hoje, hoje, fracassada, mas que um dia, foi abençoada. Hoje, derrotada, mas que um dia, teve a bênção de Deus. Um dia, já, teve dignidade, uma vida cuidada e zelada. E hoje, a vida está fracassada, infeliz, um vazio, talvez, aí na sua alma, que nada preenche, uma tristeza, ao ponto de, muitas vezes, você pensar em coisa muito ruim, em até, é, desistir da vida. Porque, é, foram muitas, as perdas, muito grandes, as perdas. mas, o conselho, para você, não é diferente, do que Deus, aconselhou, muitas vezes, Israel. Se você, se arrepender, se o meu povo, que se chama, pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se converter, dos seus maus caminhos, eu, Senhor, os ouvirei, e os sararei. Mas, tem que dar ouvidos, tem que se humilhar, tem que se converter. se você, até hoje, não se converteu ao Senhor, só se convenceu, está na hora de se converter. Entendeu? E, aquela outra passagem, lembra onde você caiu, e volta, a prática das primeiras obras. Só tem essa saída. É você agora reconhecer, eu errei, eu fiz besteira. Eu me arrependo, eu vou voltar, eu vou, eu vou me humilhar, eu não vou deixar o mal, destruir, mais com a minha vida. Porque, se você continuar lendo aqui, a história do povo de Israel, a maioria desse pessoal, não entrou na terra prometida. Dos que saíram do Egito, só Josué e Caleb, entraram. O resto tudo, foram destruídos, mortos no deserto. E Deus tinha plano, deles morrerem no deserto? Não. O plano de Deus, era colocá-los na terra. Colocá-los na terra. Mas, eles foram fazendo, escolhas erradas. E é por isso, que foram morrendo no deserto. Então, o que Deus diz para você, é que ele planejou, ele projetou o melhor, para a tua vida. Ele, ele sempre teve um propósito, de vitória, para a tua vida. Mas, você, você fez escolhas erradas. Você quis voltar à escravidão. Você se esqueceu dos milagres. Você não via o cuidado de Deus. então, agora, se você está aí, está ouvindo Deus falar com você, entendeu? Só falta, você ouvir o seu nome agora, no programa Mudança de Vida, porque você sabe que é você. Pode ter muitas outras pessoas, nesse momento, sendo ajudadas, mas você sabe que é comigo, é comigo mesmo, não tem como, é comigo. Então, acorda. Deus está falando com você, isso é um, um sinal, de vitória. Você tem que se sentir amado, amada. Então, faz o que é certo. Penso que a palavra é, se humilha. Se humilha, e volta. Faz o que é certo, em nome de Jesus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já, para nós orarmos. Amém. Amém. E aí 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 E aí